Fala galera, beleza? Estamos aqui de novo na região do Santo André, divisa do São Bernardo do Campo, atrás desses bichos gigantes aí, esse bicho azul que eu não lembro o nome dele, e o Siren Head. Vamos lá. Ó o barulho do Siren Head, já tá alto aqui pra gente, hein? Tá ouvindo? Bem alto mesmo. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Caraca, que bicho sinistro. Vocês viram, galera? Caramba, meu. Ó lá, ó lá, ó lá. Tá tipo acenando, quando chega a chamar de alguém. Olha aqui, é pra... Carita Whoa